O meu nome é Kid, o meu nome de casa é Kid, sempre me chamaram de Kid, 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 Kid. Eu só associei, tipo, o S é de solo e o drums é de batuca, tipo Kid Soul Drum. Comecei a fazer música com 13 anos, com os colegas da escola e não sei o que. E depois começamos a levar aquilo para um hobby, uma cena tipo o movimento, porque o rap foi a melhor escola que eu tive. Foi a melhor escola de música que eu tive, ensinou boas cenas, aprendi boas mambas e não sei o que. Isso foi já 10 anos atrás. E nós fizemos aquilo no médio, nós éramos alunos do médio, não sei o que, o rap, freestyle e tudo mais. Depois montamos uma crew, montamos um estúdio e começamos a levar o rap mais a sério, fazer shows e aparições e tudo mais. Foi quando nos juntamos a Três Tempos. Três Tempos era um projeto de LA, NK, e o Leonardo Waut é um grande rapper, um cota top. E aquilo foi uma escola para nós, aprendemos muito, o rap ensinou-nos muita coisa como grupo. E aprendemos muito, educação, ética, etiqueta, tudo que tem a ver com ensinamentos para a vida. O rap ensinou-nos isso. Mas, entretanto, passamos por uma fase em que as coisas da nossa vida começaram a mudar. Ou seja, começamos a ganhar maturidade e os meus colegas do grupo tinham que, já, tinham o seu caminho, tipo, acabar a faculdade e não sei o que. E eu sempre tive uma paixão muito grande por música. Depois do grupo ter se desfeito, eu comecei a produzir auze. Só auze, somente auze. Identifiquei-me muito no auze. É um estilo de música alegre, bom, tem harmonia, tem paz, transmite boa energia. Identifiquei-me mesmo a sério no auze e comecei a fazer auze. Identifiquei-me muito no auze. Eu fiquei tão addicted, fiquei tão viciado no auze music, mas tão viciado mesmo, que quando eu acordo e sinto para produzir, não sai outra coisa, não sai auze. Não sei mais de uma hora, como é que surgiu. Foi, nós fomos para a Benguela, com os de Groove, eu, o Elio Baiano e o Mitz, nesse dia o Fábio e o Preto Chão não foram. Fomos para a Benguela porque o Elio Baiano ia tocar numa festa. Então, nós fomos para a Benguela e não sei o quê. E aquela de... Estamos no quarto do hotel, eu e o Mitz. O Mitz aconselhou-me, tipo, que se muda um bocadinho o teu estilo de auze music. O teu estilo é... Tu fazes o bom auze music. Faz o auze music predominante, tipo auze music sul-africano. É o que tu fazes. Mas não identifica o nosso povo angolano. Então, ela aconselhou-me, vamos fazer uma cena, uma cena mais das latas, como se diz. Uma cena mais batuque. Então, ele sugeriu, olha, faz um beat assim, 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 assim. Eu vi, boa ideia. Viemos para aqui, para Luanda. No mesmo dia, estava com aquilo a martelar a minha cabeça. Sentei no estúdio, produzi a cena, liguei para ele, como é, me disse, como é que é? Tua Vitor viveu para a minha casa. Prontos. Epa, vou cantar essa cena. Cantou, epa, aconteceu. Ligou para o Fábio, olha, Fábio, põe o teu verso, meteu o verso. E saiu sem mais demora. Olha, outra vez eu estava passando por uma rua. Fui comprar, fui comprar, tipo, ia a gasosa, não sei o que, essas cenas. E do outro lado estava a tocar a minha música. Eu fiquei, Fonix, ia, bué, fish, thanks, God. Está a ver? Ia, uma cena, uma sensação, um feeling, bué, 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 fish, bué, fish. Cena bué, fish. Eu não contava, não contava com o jump que ia dar, que essa música ia dar, né? Não contava com que fosse ter esse impacto. E agradeço, agradeço muito aos meus fãs. Agradeço ao pessoal que tem me acolhido bem nesse mercado. E, ah, nós estamos numa fase que, pelo menos, os produtores da minha faixa etária, né? São todos bons. Eu não tenho, não consigo identificar um... Para mim, são todos mesmo bons. Estão todos mesmo com ideias muito top. Estão todos a produzir muito. E eu estou, ia levar, isso é muito bom, porque... É de formas que o nosso mercado da Oz Music, da Oz Music, desculpa, dê um jump, está a ver? Bom, tipo, vamos ter um impacto, vamos ter mais espaço para nós podermos mostrar o nosso trabalho. Não tenho um best producer aqui em Angola, tipo, admiro o trabalho de todos. E aí Tchau, tchau